Por muito tempo eu fiquei a presença do rei No lugar errado que não conhecia a lei Segui o livre-habito, não seguia Cristo De forma errada eu queria ser discípulo Conhecedor da lei como o escribo fariseu Na prática errava, não ouvia a voz de Deus Caio do cavalo, a venda me cegou De perseguidor, hoje eu sou adorador E Deus, Jesus, Espírito Santo, a luz E Deus, Jesus, Espírito Santo, a luz Por muito tempo eu fiquei a presença do rei Por um lugar errado que não conhecia a lei Segui o livre-habito, não seguia Cristo De forma errada eu queria ser discípulo Conhecedor da lei como o escribo fariseu Na prática errava, não ouvia a voz de Deus Caio do cavalo, a venda me cegou De perseguidor, hoje eu sou adorador Orador de Deus, Jesus, Espírito Santo, a luz E Deus, Jesus, Espírito Santo, a luz Essa daqui é uma composição de minha autoria Compartilhe, por favor This is what I need for I need for the generation, a luz E aí Compréstimo Sol